1, 2, 1 Sou feliz Entremeado de tristeza Sou do bem, quem me vê não diz Que eu tenho lá minhas fraquezas Mas quem não tem, por exemplo, medo de avião E receio da escuridão Não ouvir um bom samba canção sem chorar Ou jurar aos pés do Redentão Nunca mais sofrer de mal de amor E de braços abertos na dor Mergulhar Vai ver que a vida é feita de saudade E a felicidade é tão perfeita Que se enfeita até se ajeitar no lugar da verdade Sou feliz Entremeado de tristeza Sou do bem, quem me vê nem diz Que eu tenho lá minhas fraquezas Mas quem não tem, por exemplo, medo de avião E receio da escuridão Não ouvir um bom samba canção sem chorar Ou jurar aos pés do Redentor Nunca mais sofrer de mal de amor E de braços abertos na dor E de braços abertos na dor mergulhar Vai ver que a vida é feita de saudade Mestre Arlin e a felicidade É tão perfeita que se enfeita Até se ajeitar no lugar da verdade Vai ver que a vida é feita de saudade E a felicidade é tão perfeita É tão perfeita que se enfeita Até se ajeitar no lugar da verdade No lugar da verdade É tão perfeita É bom, foi. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é.